A MÁSCARA DO CARROCEL Podem cortar a corrente à carrossel, mas dificilmente me cortam a língua. Vou dizer que por razões de segurança não posso confirmar nem desmentir. Acreditamos que o carrossel é Daniela Melchior. Já a seguir vejam o nosso novo palpite para o brócol. E aí 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 E aí